O que são filmes, o que são Snuff Movies? Então, vamos lá. Snuff Movies, eles são uma lenda urbana que circulou entre os anos 70 e os 90, de filmes que, filmes onde se matam de verdade pessoas com o intuito de realizar fetiches de quem está assistindo. Então, foi uma... Obviamente, nos anos 70, isso era uma coisa de contrabando, de rolos de filme, e aquela lenda, tipo, eu assistia, não assistia, existe, não existe, ficava aquela dúvida se eles eram reais ou não. Aí, na geração VHS, essa dúvida passou, existia no VHS, tipo, vou conseguir uma fita maldita. Aí entrou a internet e essa lenda, esse mito urbano foi pra Deep Web. E aí hoje a discussão é, será que na Deep Web tem pessoas que realmente mataram pessoas pra satisfazer as pessoas filmando filmes? E assim, é muito delicado você dizer, tem gente que pode dizer que vídeos de terroristas islâmicos são filmes Snuff, e são mesmo, né? Foram filmes em que se mataram pessoas de verdade no intuito de se produzir ali uma obra cinematográfica com o intuito ou não. Mas no cinema Snuff, enquanto arte, enquanto realização de fetiche, assim, até hoje existe a dúvida se o Snuff existe ou não. Então, existem muitos Snuffs simulados. Sim. No Japão tem uma série muito famosa, muito conhecida nesse meio, que se chama Guinea Pig, que Guinea Pig a tradução é cobaia, né? É alguma coisa nesse sentido. Que são, foi feito por estudantes de cinema estudando técnicas de maquiagem. Então, vamos fazer uns Snuff Movies falsos, matando falsamente a atriz, só pra gente aprimorar conhecimento de maquiagem. Então, eles tem lá, tipo, são filmes de 30, 40 minutos, cada filme é só a tortura e morte de um ator, uma atriz. A primeira vez que eu ouvi falar desse termo, Snuff Movies, foi naquele filme 8mm, com o Nicolas Cage. Sim. Né? Então, lá, e na maioria da, lá no próprio filme, pra quem assistiu, né? É, os, os filmes são falsos ali também, né? Sim. Ele achava, ele fazia umas pesquisas lá, pra saber se a pessoa realmente tinha morrido ou não, e não, a pessoa tava em outros filmes também que foram feitos depois, né? Exatamente, é, tem alguns filmes que flertam com essa questão, né, de trazer essa mítica do Snuff Movie pra dentro da mítica do filme. Um muito bom é um filme do Alejandro Amenábaro, um filme espanhol, chama Tessis, Morte ao Vivo. Que, inclusive, o título, o subtítulo do Snuff Said é uma homenagem a esse filme, né? Snuff Said, Morte em Vídeo. Aquele Faces da Morte são, pode ser considerado Snuff Movies? Não, porque eles são imagens documentais, né? São tragédias que aconteceram de verdade, né? Ninguém matou aquelas pessoas porque queria produzir um filme, né? Entendi. Então, bom, o... Tchau, 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 tchau.